A gente chegou aqui no Texas e a gente trocou de quarto, o quarto que a gente estava estava um pouco pequeno, vou fazer um bora pro lago porque a gente vai comprar algumas coisas pra cabana, então a gente vai aproveitar pra mostrar o quarto aqui do Drover pra vocês e também aproveitar pra mostrar um pouco das nossas compras aqui no Texas. Não tem nada que tá bom que não pode melhorar, a gente trocou de quarto. A Dani aqui, ó, banheiro, ela queria tomar banho de banheiro, então eu consegui uma banheira pra ela, olha lá a carinha dela. Ela reclama de lavar o rosto do lado do meu, então eu consegui uma pia maior. Chegando no Texas, a Dani não acertou muito do carro, mas no hotel ela acertou. Acertou, amor. Qual que é o nome do hotel? Drover, que é um momento massa, faz stockyards, vamos pro Texas. Um lugar massa, um jardinzinho massa, vou mostrar um monte de coisa pra vocês. Isso é massa. Amo esse lugar. Ó, olha essa decoração. Que sensacional. Olha isso. Estrutura metálica, o espelho todo bagaçado e as madeirinhas. Olha que animal isso aqui, Dani. Olha isso que sensacional. São caixas de aço. Que sensacional. Vamos trabalhar aqui. E esses. Estamos chegando e já vamos almoçar no melhor lugar do planeta. Olha isso, que da hora Tá vendo a bunda do Bisão aqui? Agora eu vou mostrar o outro lado É a melhor sobremesa do mundo H3, Bicho Olha aqui, que da hora Isso é demais Aqui É o bicho Sensacional Quem vier para Stockyards Almoçar aqui pelo menos uma vez O que vocês vão comer aí? Olha o barulho Olha a fumada Eita, meu negócio E aí, tá feliz? Não, é delícia É muito bom Olha o tamanho do Boca de Aparina Eu tenho dois desse aqui, pequenininho, do meu lado É o catfish Vou mostrar umas inspirações aqui pra vocês hoje A gente vai sair pras compras E também vai aproveitar pra mostrar umas inspirações Aqui no canal do Bora Pro Lago Fora do Lago Aqui no Texas Aqui diretamente de Stockyards Então vou mostrar tudo que eu vejo de bonito Pra vocês aí se inspirarem A fazerem na sua casa Fazerem nos seus jardins O que eu acho bacana Eu vou filmar e vou mostrar pra vocês Além das compras que eu tô fazendo pra cabana Então Bora Pro Lago Se inscreve no canal Ative o sininho e entra no vídeo Olha essa ideia pra banco É uma caixa de aço Com assento de madeira E a jardineira Eu achei isso aqui incrível Fácil de fazer Uma ideia muito bacana Pra colocar no jardim Praças públicas Enfim Uma ideia bem bonita Aqui uma outra caixa De aço também Muito simples Cantoneira Com madeira E um jardim Com suculentas Entre outras Essa aqui no lugar da madeira Ele usou a telha Oxidada Tava na sombra ali No lugar da madeira Ele usou a telha Usou umas cactáceas As suculentas Olha que caixinha massa Isso aqui que legal Também Facinho E aí Deixa eu ver O que você trouxe Meu Deus do céu A banda vai ficar chique demais Bora Olha o jeito Que anda na rua Gente Olha isso Toda vez que eu venho aqui Eu apaixono É lindo demais É muita coisa massa Mesmo O que 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 é isso gente É o Eurípedes Tá fazendo carinho É o Eurípedes Vai lá pra cabana Deixa eu ver ele Olha que lindo Eu achei Nossa É lindo mesmo É o Eurípedes É um paisão Não é o Eurípedes É seu amigo imaginário novo Não é ele mesmo Não é imaginário É o Eurípedes Vai lá pra cabana É o Eurípedes Pronto Mais um Feitinho Você vai levar ele aonde? Vai assim comigo Pode ser um doido A gente tá aqui ó O Renel Meu amigo mexicano Que mora aqui no Texas A Denise A Amelie A Hanna A Dani Eu Aqui no Woodshed A gente comeu pouco no almoço E agora a gente vai comer mais um pouquinho Aqui é legal que o pessoal vem com os cachorros É Tem cardápio pra cachorro Tem cardápio pra cachorro Olha o teu de cachorro Tô com saudade da Carmela Gente Cardápio pra cachorro Não acredito Peraí Eu vou virar a câmera O osso 5 dólares Orgânico É o osso que sobra das medas O ovo vende a 5 dólares pro cachorro Deve ser isso Não É Aqui tem um lamb brisket É um brisket carneiro Eles fazem É muito bom E tem também um milho Um milho que só tem aqui É aquele que tem maionese Queijo Né Renel Isso Pimenta Pô Olha o tanto de tá O que que é isso Não temos fome não Ovo de bruxelas Esse é o melhor milho do planeta Maionese Queijo O Iarri Aqui o brisket De carneiro Quer seu petisco? Sim O meu milho A gente comeu pouco no almoço A sobremesa não dava tão boa Aí o Renel falou Vamos ali Petiscar um negocinho Olha o tanto de comida gente Brisket Brisket de carneiro Isso aqui é brisket de carneiro É animal É animal De noite Que é uma beleza Diferente também Olha que legal São os fundos do nosso hotel Olha que lindo esse jardim Fogueirinha Os cactos que eu acho lindo O cantinho que você olha Aqui tem uns detalhezinhos As fontes Olha essa fontezinha Que linda também As detalhezinhas de água No jardim O som das águas É isso aí galera O vídeo de hoje A ideia foi mostrar Algumas referências aqui Do Stock Arts Pra vocês Vídeo curtinho Vídeo rápido Fizemos umas compras Pra cabana E bora pro lado Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Valeu Valeu Tchau 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 Tchau